Confiram comigo agora a inauguração do novo espaço de Vânia Carvalho. Nós estamos aqui entre amigos, nós encontramos a Cléria que também está prestigiando a Vânia neste dia tão importante, né Cléria? Você conta um pouquinho pra gente dessa alegria junto com a Vânia. Olha, realmente é muito legal estar aqui, é muito prazeroso, porque a Vânia é uma pessoa extremamente atenciosa, é uma pessoa extremamente competente, é uma pessoa que faz coisas lindas, né, e a gente se sente muito bem com as coisas que ela faz. Eu tive o prazer de conhecer a Vânia um ano atrás, quando ela foi indicada e nomeada pra receber o prêmio de mulher homenageada pelo Conselho da Mulher Empreendedora, e a partir de lá surgiu uma amizade, assim, muito legal, né? Hoje a gente é amiga mesmo, ela é uma pessoa fantástica, assim, que quem convive com ela vê a criatividade que ela tem e que é incrível. Então, eu sou fã da Vânia desde que ela começou o trabalho, né, e eu tava muito ansiosa pra ver como seria a nova loja e consegui me surpreender, né, se é que isso é possível. E estamos aqui com a Simone e com a Cris mais amigas, clientes da Vânia Carvalho e comentando sobre as histórias, né? Simônia, é super legal estar aqui hoje nesta noite, porque renovando o ambiente, super legal e inovador, né, o espaço? Com certeza, é um espaço maravilhoso, a Vânia sempre muito bom gosto, é uma pessoa maravilhosa, criativa e umas roupas lindas, que ela segue a própria tendência dela. Então, é uma coisa bem diferente pra São Carlos, é um estilo que eu gosto muito e uso muito. Cris, você me contava aqui agora um pouquinho de quando você conheceu a Vânia Carvalho, conta pra gente. Então, eu estava numa loja de imóveis e vi a Vânia Carvalho entrando com a Camila. Quando eu olhei, a Camila estava vestida com as roupas da Vânia Carvalho e eu fiquei encantada. Já fui na hora perguntar onde ela tinha comprado, onde era a loja e no mesmo dia eu estive na loja, até hoje eu sou freguesa. Gi, pra começar você está de Vânia Carvalho, tá linda, né? Ah, eu admiro a Vânia muito e tudo que ela faz é de muito bom gosto. Fiquei super legal, combinou, né? Combinou. Eu tinha que vir de Vânia, porque em casa, eu, minha mãe, minha irmã, todas as mulheres amam a Vânia Carvalho. Mais uma amiga de Vânia Carvalho prestigiando, colaborando, está maravilhosa. Dá um look aqui, Pedrão, neste visual que ela está usando, que é Vânia Carvalho, né? Tá linda, né? Com certeza. Conta um pouquinho dessa peça que é super exclusiva, né? A exclusiva. A hora que quando eu vi essa peça na vitrine da loja da Vânia, eu já falei, não, essa peça é minha. Música Muita felicidade pra vocês, né? Enfim, chegou um lugar totalmente diferenciado, que vocês demoraram, mas ficou lindo, né? Você viu, Cláudia? Ai, nossa, eu não esperava que fosse ficar tão lindo. A minha mãe está de parabéns. Tudo aqui tem o dedinho dela, ficou maravilhoso, eu sou suspeita, mas ficou muito bonito mesmo, muito diferenciado, aconchegante. Vânia, hoje pra mim é uma alegria especial poder estar com você, já deixo aqui os meus cumprimentos, meus parabéns, porque você, antes de ser uma estilista, uma pessoa que inova, você é uma pessoa maravilhosa. Então, isso pra mim vem antes e eu estou muito feliz de estar nesse momento com você, viu? Obrigada, Cláudia. Você também, fico feliz por esse carinho todo e também tenho, gosto muito de todas as minhas clientes, fico muito feliz. É, do fundo do coração mesmo, faço tudo com o maior prazer, com muito carinho, ó. A gente sabe da sua dedicação, da sua criatividade. Vânia, a gente é um negócio assim, olha, vou falar pra vocês. Ela olha pra gente, ela vê a peça, ela já fala assim, ó, isso combina com você, daí você veste assim, você veste assim, você veste assim, você põe isso aqui, não coloque isso. Eu acho isso um talento maravilhoso, Vânia. É coisa que é sua, né? É visão, né, Cláudia? Eu tenho, realmente. Eu fico feliz e eu consigo visualizar, eu pego um tecido, eu enxergo a roupa pronta. A Vânia é hoje, você, sua mãe, sua irmã, que são super clientes dela. O que vocês desejam pra ela nesse novo momento da vida dela? A gente deseja todo o sucesso do mundo, porque além de uma excelente estilista, ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher admirável. Então a gente deseja muito boa sorte. O que eu desejo é todo o sucesso que ela merece. Não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu desejo que ela dê certo, porque ela merece mesmo. Que bom. Uma artista. Vamos lá, o que você deseja pra ela daqui pra frente? Sucesso, porque ela merece, é batalhadora, é criativa, é competente, merece tudo de bom mesmo. Simônia, sua mensagem pra Vânia. Vânia, um beijo, muito sucesso, que Deus te ilumine sempre. Eu desejo tudo de bom, né? Tudo de melhor pra ela, convivo com ela todo dia, com a casa. Vânia, muito bom estar aqui mais uma vez, te agradeço pela parceria, pelo carinho, sou sua cliente, gosto de vestir as roupas da Vânia Carvalho, então indico mesmo pra vocês e eu desejo de coração que Deus continue te abençoando. Você é uma mulher guerreira, sua família, as meninas, aqui o pessoal, o atendimento e que você tenha cada vez mais sucesso. E sucesso é a realização da tua alma, mais a realização dos seus sonhos. Então é isso que eu desejo pra você. Obrigada, Cláudia, obrigada mesmo. Muita paz. Obrigada. E o nosso programa vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem com muito mais novidades pra vocês. Um beijo e até mais. E o nosso programa vai ficando por aqui. E o nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado.